Boa tarde, boa tarde a todos, mas eu quero dizer da minha felicidade, prazer de estar aqui hoje e participar dessa cerimônia. Bom, eu tenho uma ligação, como o ministro Nárcio falou, desde a história atrás da fundação de Bauru, mas também aqui no Rio Grande do Sul, eu fui piloto operacional do 3º e 10º grupo de aviação do Esquadrão Central em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e meu filho Fábio, ele nasceu nessa época em Santa Maria, ou seja, tem uma ligação muito intensa aqui com o Rio Grande do Sul, também é sempre um prazer muito grande estar aqui e compartilhar esses momentos tão importantes para a nossa ciência e tecnologia. Eu gostaria de começar cumprimentando o ministro Nárcio, não só pelo trabalho que ele faz no TCU, que realmente quando a gente fala sobre TCU, a gente fica meio, assim como o Terra falou, aquela preocupação toda, mas o que eu vejo é que nós temos ali instruções, nós temos parceiros que nos ajudam a desenvolver as nossas políticas de uma forma segura, correta, e isso é muito bom. E contato com o ministro Nárcio ali é sempre excelente como orientação, como um amigo que nos orienta das corretas maneiras de se fazer e fazer bem feito, fazer com eficiência. e também pelo convite de estar aqui hoje e poder participar de tudo isso. E queria cumprimentar também o prefeito de Santo Ângel, Jacques Barbosa, parabéns pelo trabalho que tem feito aqui, pela sua fala de produtivo, o foco na educação, na ciência, na tecnologia. Eu queria parabenizar por isso. Não é comum, a gente não encontra isso em todos os municípios, infelizmente, ainda, a gente vai chegar lá, mas eu vou parabenizar por isso. O meu amigo também, o ex-ministro Osmar Terra, deputado Osmar Terra, já participou de muitas coisas juntos ali com o presidente Bolsonaro e as discussões todas, sempre com um trabalho muito sério, muito bom, e é bom estar aqui na região também, aqui no Rio do Sul, a gente já veio ali também lá em Porto Alegre, juntos, e esse envolvimento da ciência e da tecnologia tem sido acompanhado de perto pelos Osmar. Deputado Sanderson, muito bom estar contigo aqui também, na sua terra, isso é sensacional de poder visitar, ver as pessoas, conhecer as pessoas, e parabéns pelo trabalho que faz, né, e que fez também, na Polícia Federal, o tempo todo. O professor Gilberto Pacheco, que é o diretor-geral aqui da URI, né, nós estamos num lugar extremamente importante de transformação, que é uma universidade, e isso, sem dúvida, em nenhum dos lugares, quem não conhece fala, eu falo demais sobre educação, mas sem educação a gente não consegue fazer ciência e tecnologia, e parabéns aqui pelos envolvimentos, eu sei que não é fácil, né, manter uma universidade, tô olhando aqui pra diretora, né, pra partir de administração, não é fácil manter, mas parabéns pelo trabalho, né, e o resultado que tá aí no mundo, através dos alunos. Vou comentar a minha secretária, né, Cristiane Correia, secretária de Articulação e Promoção da Ciência, eu criei essa secretaria com o objetivo, né, de levar ciência e tecnologia pra dentro das escolas, divulgar ciência e tecnologia, essa é uma falta que eu sentia enorme dentro do próprio Ministério, dentro da agência espacial, de poder levar isso pras crianças, levar, né, a ciência pras pessoas na rua, pra eles perceberem a importância da ciência no dia a dia. O secretário Paulo Alvim, que é o secretário de empreendedorismo e inovação, que carrega o piano dentro do Ministério, pra fechar o gap, como a gente chama, né, 13, era 13,62, agora é 13,57, né, 13, o Brasil é o décimo terceiro em produção de papers, e nós somos, é, nós éramos até, na semana passada, o sexta agência do segundo e agora o quinto agência do sétimo, ganhando cinco pontos aí, em inovação, mas ainda tá longe do ideal, eu acho que o ideal a gente tá pelo menos abaixo de 20, ou seja, entre os 20 primeiros em inovação, e o país tem tudo pra fazer isso, então eu cobro muito dele, né, de fazer essa ligação e transformar conhecimento em nota fiscal, transformar conhecimento em produtos, serviços, empregos pro país. Então, meu amigo também, Fernando Camargo, né, secretário de Inovação do MAPA, a ministra Tereza Cristina e eu, a gente trabalha sempre muito junto, aliás, essa é uma das características desse governo, né, o presidente Bolsonaro, o trabalho conjunto entre os ministros, entre os ministérios, que é extremamente importante pro sucesso, ninguém faz nada sozinho, é importante esse trabalho em conjunto, e o Fernando, a gente participa também ali na EMPRAPA, no Conselho da EMPRAPA, né, que é outra organização sensacional também, obrigado a tecnologia, né, e a ciência. É, por ter tal o deputado estadual, né, o Eduardo Loureiro, né, obrigado por estar conosco aqui também, né, o vereador Nader Assam, presidente da Câmara de Vereadores, o Eduardo Bonotto, que é o presidente de São Borja, aqui conosco, o Ricardo Klein, né, prefeito de São Nicolau, né, presidente da Associação de Municípios das Missões, é, com o cantal Cristiano Geraldo Silva, presidente do Capitólio de Minas Gerais. Então, o Walter Marinho, né, diretor do Centro de Referência e Tecnologia de Cidades Inteligentes, e, é, o que eu gostaria de falar aqui, de forma relativamente rápida, é o seguinte, pessoal, quando a gente pensa em voo espacial, né, geralmente existe toda uma aura em torno disso, em torno de uma missão como essa, não é uma missão simples de se desenhar, de se completar, né, e de executar com sucesso uma missão espacial. Sem dúvida nenhuma, não é fácil. E a gente leva esse mesmo tipo de ensinamento, esse mesmo tipo de ideia, né, dentro do que a gente quer fazer no Brasil. A pergunta que a gente faz é o seguinte, como é que a gente quer transformar o Brasil? O que a gente quer para o nosso país? Como que a gente vai transformar esse país, né, para ser aquele país que a gente quer? Mas que país que a gente quer? Essa é uma das perguntas que a gente tem que fazer no começo. Tudo isso começa com um sonho. É estranho falar isso, mas é sempre assim, começa com um sonho. A gente não consegue fazer nada de grandioso que a gente não tenha sonhado antes com aquilo lá, com todos os seus detalhes. E, a partir desse sonho, a gente desespera, desenha uma sequência de objetivos e prioridades. Quais são as prioridades para conseguir atingir esses objetivos? Tudo isso a gente tem que pensar em conjunto do nosso país. Não dá para fazer as coisas de forma aleatória, não dá para fazer as coisas de forma separada. A gente precisa ter esse conjunto de prioridades. E foi isso exatamente que eu fiz também no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa sequência está exatamente refletida na nossa história de desenvolvimento do Ministério, no começo da gestão, lá durante a transição em 2018, até os dias de hoje. Depois, dentro dessas prioridades, quais são as estratégias que a gente vai adotar para cumprir essas prioridades? Eu digo que, em termos de país, pode até parecer que eu estou puxando o sardinha do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas a estratégia tem que, obrigatoriamente, que conter ciência, tecnologia e inovações. O futuro pertence ao conhecimento. Não existe nenhum tipo de atividade no futuro, em qualquer país desse planeta, na nossa espaçonave Terra, que vai sobreviver ou que vai ter sucesso se não utilizar ciência, tecnologia e inovações. A gente vê agora, por exemplo, durante a pandemia, se não fosse o trabalho da ciência em conjunto, em todos os países dessa nossa espaçonave, nós não teríamos uma vacina tão rápida quanto nós tivermos. O tempo normal do desenvolvimento de uma vacina entrou de 10 a 15 anos. Nós conseguimos desenvolver em menos de um ano. Ou seja, esse trabalho da ciência, ele é essencial. A gente vê aí quantas vidas são salvas por causa disso. E nós temos aqui no Ministério também um desenvolvimento grande nesse sentido, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a ciência é primordial. Acho que a pandemia demonstrou isso. E é primordial também para o futuro. Mais e mais a gente vai estar conectado. Mais e mais a nossa vida vai ser permeada através da ciência, da tecnologia. Os nossos jovens, hoje, eles vão ter que aprender a viver no mundo digital, através da transformação digital. Eles vão ter empregos nessa área. Eles vão desenvolver empresas nessa área. Então, é essencial a ciência e tecnologia. Todos os países desenvolvidos, sem nenhuma exceção, eles são desenvolvidos porque eles investiram de forma constante, estável e eficiente em ciência, tecnologia e inovação. O presidente Bolsonaro fala bastante disso até, né? Ele fala assim, pô, veja Israel. Foi visitar Israel, foi visitar lá Coreia do Sul, Japão. Veja Israel. Veja o que eles não têm e veja o que eles são. Veja o Brasil. Veja tudo o que nós temos em termos de recursos e ver o que nós não somos ainda. Porque através do investimento em ciência e tecnologia, a gente vai conseguir transformar esse país. O que a gente precisa, além dessa parte do sonho, dos objetivos, da estratégia, das prioridades, a gente precisa também de uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento. Quando a gente fala no desenvolvimento do país, isso com a infraestrutura adequada para o escoamento de produtos, a infraestrutura adequada para as comunicações. Nós precisamos de uma infraestrutura adequada. Isso tem que ser trabalhado continuamente, porque essas coisas não é construir e esquecer, ela tem que ser construída e aperfeiçoada e manutenção o tempo todo. Então, infraestrutura, isso também vale para a pesquisa. Hoje, por exemplo, nós acabamos de inaugurar laboratórios com a participação do Ministério, com a participação de emendas parlamentares também, mas a infraestrutura de pesquisa, a infraestrutura de educação, a infraestrutura das nossas escolas, ensino básico, as nossas universidades. Isso é essencial para o desenvolvimento do país. Algumas das coisas são utilizadas imediatamente. Quando você constrói um estrado, você começa a passar logo no dia seguinte com caminhões, com cargas, com pessoas, etc. Os laboratórios são infraestruturas que permitem a construção do futuro e, no futuro, muitas estradas vão ser construídas graças aos resultados dos laboratórios. A gente precisa ver que esse investimento em ciência e tecnologia, eu vou ressaltar a palavra investimento, ele tem uma capacidade de alavancar todas as outras áreas. Por isso que ciência e tecnologia também é estratégica, porque ela opera em todas as áreas. É a ciência que melhora, a capacidade, por exemplo, do pavimento, das construções. É a ciência que melhora a capacidade da saúde, a prevenção para evitar as doenças também. É a ciência que permite uma melhor agricultura. O Fernando trabalha lá diretamente com isso, o melhor rendimento e eficiência da agricultura. É a ciência que melhora a defesa, a segurança pública, a ciência, tecnologias, inovações, elas funcionam como ferramenta. Por isso que eu chamo do Ministério de uma caixa de ferramentas em que nós ajudamos todos os outros ministérios a terem a sua política pública executada da maneira mais eficiente, com mais tecnologia. além da infraestrutura, a gente precisa de orçamento. E aí é um ponto, a gente tem que falar das coisas que funcionam, das coisas que não funcionam, das coisas que precisam ser feitas. O orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele está atualmente no nível mais baixo desde 2013. E isso não é por causa do que a imprensa fala, das conversas da imprensa falando que o presidente o presidente é anti-ciência ou coisa desse tipo. O presidente não é anti-ciência de forma nenhuma. E esse investimento, ele tem caído desde 2013 e ele iria subir muito mais em 2020, aí veio a pandemia. Certamente nós tivemos investimentos extras para poder trabalhar, foi um bilhão de reais que entraram extras no Ministério que nos permitiu desenvolver uma série de soluções que hoje nós aplicamos através da rede Vírus MCTI, que é uma rede de pesquisadores montados no MCTI antes do início da pandemia. E nós temos muitos resultados a mostrar por causa disso. Foi um investimento incentivado pelo presidente Bolsonaro, ou seja, né, então dá para perceber que nós temos aí sim a ajuda do presidente nisso. Agora, a conjuntura geral de todos os ministérios significa um orçamento mais baixo, que o nosso realmente está no nível mais baixo. Mas tem ideias, ou melhor, tem perspectivas boas a partir de agora. Por quê? Porque nós temos, para o ano que vem, segundo Paulo Guedes, mais espaço fiscal para aumentar o orçamento do Ministério e também com a liberação, com a lei 177, que liberou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós temos aí, a partir do ano que vem, a perspectiva, o fato de mais 4,5 bilhões de reais colocados para projetos dentro da área de ciência, tecnologia e inovações. Isso que vai mudar a realidade da ciência no país. Feito agora o governo Bolsonaro. Nós temos também a necessidade de pessoal. E aí, onde é, os jovens todos aqui, onde nós estamos num lugar onde nós temos a formação de pessoal, nós precisamos formar os nossos jovens para as futuras tecnologias. E isso exige uma mudança de paradigma em torno da educação, com a velocidade que a educação vai ter que se adaptar a essas novas tecnologias para que os jovens que sejam formados na universidade, eles já saiam mais próximos do que o mercado vai precisar dentro de tecnologia. Então, é importante esse trabalho conjunto e por isso que eu vou tanto em universidades, em escolas, para que a gente possa alinhar. Quanto mais próximos nós estivermos da educação, ciência e tecnologia, mais rápido a gente vai ter esse desenvolvimento e mais pessoal. Nós temos um gap, por exemplo, de 400 mil postos de trabalho em tecnologia de informação e comunicação. O Ministério tem um programa agora que chama Brasil Futuro. Estamos formando 40 mil. 10% ainda da necessidade. Não precisa de muito mais. Nós precisamos de escolas técnicas também. Precisamos de muita coisa nesse setor. Não é só um setor aqui, tecnologia de informação e comunicação. A gente precisa também de liderança para que tudo isso aconteça. E essa liderança com o presidente Bolsonaro, com o ministro Dardes, com o PCU, com os nossos deputados do Congresso, nossos senadores, aqueles que apoiam a direção correta. E isso é extremamente importante para o país, para que a gente tenha não só resultados efetivos agora, mas também um guia para os nossos jovens no futuro do que é certo e do que é errado. E isso é extremamente importante que nós tenhamos líderes responsáveis por isso e preocupados com o Brasil. Nós precisamos de gestão. Gestão. Colocar tudo isso em dia. Colocar, como o ministro Dardes falou aqui, colocar toda a governança para funcionar, não é uma coisa simples quando a gente fala da parte pública. E a, vamos dizer assim, a junção do serviço público com as empresas privadas e esse funcionamento em harmonia é extremamente importante. como foi falado pelo prefeito, empresas saudáveis, empresas tendo lucro, empresas produzindo nota fiscal, elas produzem mais emprego, elas produzem mais desenvolvimento econômico e social. E, para isso, o setor público tem que trabalhar em conjunto para melhorar o ambiente de negócios, melhorar a capacidade de produção do país. E é um trabalho que tem que ser feito em conjunto por todos nós. Aliás, essa é a próxima coisa. União. A gente precisa de união para fazer funcionar. Eu vejo tanta coisa no país, tanta gente que a impressão que dá é que você... Tanta gente falando mal, tentando criar um clima apocalíptico no país, como se nós estivéssemos no pior dos mundos. E, na verdade, isso não é verdade. E é como se você estivesse, como diz o Paulo Guedes, dentro de uma arca e com um bando de pica-pau, tentando fazer buraco da arca, como se aquilo fosse ajudar alguma coisa. Então, a gente precisa ter, realmente, união com o nosso país. Independente de partidos, independente de outros países. A nossa ideologia tem que ser o Brasil. Isso é importante. A gente tem que lutar pelo Brasil. A gente precisa, também, de inspiração. E aí, onde vem uma região como essa, uma coisa que eu sempre admiro para o Rio Grande do Sul, que são as tradições. Como o ministro Nath contou aqui a história toda. Essa inspiração que vem do nosso passado. Eu lembro que, durante a decolagem ali, eu apontei para a bandeira do Brasil, porque eu tinha outro braço e eu apontei para cima. O que eu estava pensando naquela hora foi o seguinte. Eu não podia falar nada. Não tinha o canal aberto. A única coisa que eu podia fazer era um gesto. E o gesto foi para apontar para a bandeira e apontar para cima. Eu falei essa história com o ministro Nath no Avião. Pensando assim. Estamos todos indo juntos para cima. Porque a bandeira... Nossa, aliás, o nome dele vai apontar para a bandeira. Eu apontei com dois. Não sei se alguém apontou. Para falar que estávamos indo juntos. Não dá noção de juntos. Tem que ser dois. Pelo menos. E aí, estamos indo juntos para cima. Porque a nossa bandeira, no Brasil, não é só um pano bonito, com cores bonitas, com desenhos diferentes das outras. Ela representa o nosso passado, nossa tradição, nossa cultura. Ela representa o sacrifício de muita gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. E isso é importante. É importante a gente lembrar disso. Então, quando se fala das tradições aqui, quando a gente fala no Rio Grande do Sul, com os CTGs espalhados pelo Brasil todo, é importante ter esse orgulho, orgulho de onde a gente é, orgulho do que nós somos como brasileiros e assim por diante. Ou seja, é importante a gente ter a inspiração de país dos nossos jovens também no futuro, se a gente quer construir e transformar esse país. é importante que a gente tenha também projetos. Projetos bem desenhados. Então, deixa eu falar rapidamente aqui a respeito de algumas das coisas e responder algumas das perguntas também aqui sobre vacinas. Eu tenho vários projetos em andamento, várias estratégias do Ministério. Eu queria falar um pouquinho sobre vacinas. O Brasil sempre foi independente internacional com vacinas. nós sabemos fazer muito bem o envasamento e a distribuição. Envasamento na Fiocruz, no Butantan. Vem um farmacêutico que faz o envasamento e distribui através do Programa Nacional de Imunização. O Brasil é muito eficiente em fazer isso. Dá para ver os números agora. Quando chegam as vacinas, você vê que rapidamente a gente consegue vacinar. E o Brasil está indo muito bem nesse sentido. O que o Brasil nunca fez e precisa fazer é o desenvolvimento da tecnologia da vacina. A vacina, para construir uma vacina, a gente tem três fases. Primeiro, o desenvolvimento da tecnologia. Segundo, é a produção do insumo farmacêutico. Terceiro, é o envasamento e distribuição. Nós temos três tipos de vacina também. Vacinas importadas. Elas têm a tecnologia importada, a tecnologia de um outro país. Ela faz um insumo farmacêutico em outro país, vem para cá o insumo, pronto, ele é envasado e distribuído. Exemplo, a Coronavac. Tecnologia chinesa de uma indústria chinesa que fabrica o insumo, vem para cá, a gente envasa e distribui. Ótimo, funciona. Tem funcionado no Brasil durante esse tempo todo? Tem, mas a gente não pode ficar nessa dependência. A gente tem que ter independência nos sistemas críticos do Brasil. Então, tem as vacinas licenciadas, que é o segundo tipo em que a tecnologia importada, tecnologia de um outro país, mas ela licencia essa tecnologia para se fabricar um insumo farmacêutico no Brasil, e a gente fabrica o insumo sob licença e envasa e entrega. Exemplo, a AstraZeneca, fabricada sob licença lá na Fiocruz, com tecnologia estrangeira. Ótimo, é melhor do que a importada em termos de estratégia para o país, mas ainda não é o ideal. A gente tem as vacinas nacionais, e essa é a diferença que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nessa gestão do presidente Bolsonaro, está fazendo. O que é isso? É o desenvolvimento completo da tecnologia nacional, para ter patente nacional, feito com laboratório nacional, com cientistas nacionais. Nós investimos em 15 tipos de tecnologias para vacinas nacionais. Desses 15 tipos, nós temos 4 que já foram para a Anvisa, para fazer os testes clínicos. O desenvolvimento da vacina começa lá conceitual, depois testes pré-clínicos com animais, depois autorização da Anvisa para testes com seres humanos. Então, 4 delas já chegaram nesse ponto. Nós investimos em 15 tipos de tecnologias, que vai desde vírus irradiado, vírus atenuado, passando por proteína recombinante, até mensageira RNA. 4 delas foram para a Anvisa. Uma delas já passou da Anvisa e começa os testes clínicos com pacientes agora. Tendo recorde. Tendo recorde. Demorava 10 anos, 15 anos para desenvolver a vacina. Cientistas brasileiros conseguiram fazer isso aí, um ano e meio, com um orçamento que é cerca de 5%, 4% do orçamento gasto pela Pfizer, por exemplo, para desenvolver a vacina da Pfizer. Nós investimos esse valor em 15 tipos. E a gente já conseguiu chegar nesse ponto. E agora a gente já tem os recursos para fazer os testes clínicos também. Uma delas já começa os testes clínicos nesse mês, agora de outubro. E as outras três vêm na sequência. E vão vir as outras também. Mas não para por aí. A gente não vai atender só ao Covid agora. Eu aproveitei para colocar nessa estratégia a independência do Brasil em termos de vacina. O Brasil vai, a partir do ano que vem, deixar de ser um importador e consumidor de vacina para ser um exportador e produtor de vacina para o planeta. Essa é a diferença. E para ter isso aí funcionando, a gente tem que conectar a ciência, o desenvolvimento do conhecimento com as indústrias. E para isso nós criamos o Centro Nacional de Vacinas. Nós vamos fazer o lançamento desse centro na semana que vem. Vai ser em Minas Gerais, esse Centro Nacional de Vacinas, que vai nos ter toda essa conexão, desde a preparação dos insumos para os testes pré-clínicos, até com todo o ajuste com a Anvisa, empresas, para já sair para a empresa direto para a produção. Já também conversei com a Organização Mundial de Saúde colocando o Brasil como um link para a OMS, para a produção de vacinas aqui para o nosso continente ou para outros países que podem usufruir disso, ter vacinas a preço menor, para que não fiquem as vacinas concentradas só nos países ricos, vamos dizer assim, e os países mais pobres têm que ficar esperando o que vai acontecer para terem a vacina. Então a gente vai ter que mudar essa realidade também da nossa espaçonave como um todo, através aqui da tecnologia desenvolvida no Brasil. É bom já ter orgulho dos nossos cientistas. Vamos falar um pouco sobre internet. Infelizmente eu não tenho mais a parte de internet da política de comunicações lá no Ministério. Eu tinha, o Ministério das Comunicações era junto com o Ministério da Ciência, de Tecnologia e Inovações até dia 10 de junho do ano passado. E ali foi separado o Ministério das Comunicações. Mas eu vou levar essa parte da internet para todos lá com o Fábio. E só para dizer sobre isso que nós íamos preparando já no Ministério, nós fizemos todo o plano. MCTIC Conecta Brasil, que era para levar a internet com fibra óptica no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, principalmente para a agricultura, conectividade no campo. Todo esse projeto com recursos já foi passado pelo Ministério das Comunicações. Eles têm dado prosseguimento em toda essa infraestrutura nova para o país. Tem lá diversas fontes de recursos, desde o anterior utilizado para a TV digital, do leilão de 4G. Ou seja, tem vários bilhões a serem aplicados pelo setor privado, com o dinheiro do setor privado para aumentar a infraestrutura do país. E com relação especificamente à internet para todos, quando foi lançado isso aí, o pessoal esqueceu de combinar com o CONFAS e com os estados para que houvesse a redução de ICMS de cada estado para os pequenos provedores das cidades. E com isso o processo todo ficou travado. Nós estávamos exatamente quando a gente passou o Ministério, o processo de acertar isso com o CONFAS para que o sistema fosse retomado, a internet para todos, com esse nome ou qualquer outro nome, fosse incentivado. Isso ia permitir o que nós já estávamos fazendo, o backhaul dos sistemas, o backhaul através de recursos, esses que nós tínhamos desde os restos, vamos chamar assim, das sobras de TV digital, assim como outras fontes. E agora vai vir também vários bilhões, ele está falando em torno de 30 bilhões para aumentar a infraestrutura de telecomunicações do país. E agora com a entrada do leilão 5G, isso também vai dar um aumento de porte para ser colocado na infraestrutura do país. E o internet para todos, ele faz a conexão dentro das cidades, utilizando essa infraestrutura e as empresas ajudam na manutenção da infraestrutura com redução de imposto, o que melhora também a produção de postos de trabalho dentro das cidades, e desenvolvendo essas empresas. Mas isso eu vou levar lá para o Fábio, só para ver em que ponto nós estamos lá. Infraestruturas de laboratórios, nós aumentamos 18 laboratórios MP3 no país, o que nós estamos fazendo lá é uma estratégia de escudo no Brasil para as próximas pandemias. com o aumento de laboratórios de nível de biossegurança 3, a construção do laboratório de nível de biossegurança 4 para trabalhar com vírus de categoria tipo Ebola e outros desse tipo. Isso vai ser feito colado no Sirius, acelerador de partículas de geração 4, ele pretende terminar o ano que vem, pelo menos a parte principal do acelerador de partículas, e depois já o laboratório MP4 colado nesse laboratório, vai ser uma estrutura única no planeta. Já tem vários institutos de pesquisas internacionais interessados em trabalhar conosco, o que vai poder trabalhar com o vírus de altíssima letalidade e observar esse vírus em atividade. Então isso também tem sido. E alguns exemplos aqui, o nosso programa espacial também está literalmente decolando, o ano que vem nós teremos os primeiros foguetes lançados de Alcântara, já com a modalidade comercial. Nós temos também, saiu essa semana, diga-se de passagem, no nosso programa nuclear, o Ministério de Ciência e Tecnologia responsável pela política espacial e pela política nuclear. Foi aprovado no Senado, nesta semana, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Ela permanece no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, como Ministério responsável pela política, mas resolve um problema de 34 anos internacional e do próprio TCU, colocando a necessidade de segregação da parte de fiscalização, da parte de execução, principalmente de grandes massas de combustível nuclear, como nas usinas e assim por diante. Então, está aí uma nova novidade que o Brasil resolve. O que nesse governo, essa gestão com o presidente Bolsonaro, especialmente falando do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós temos feito, é resolvido problemas intérpretas no país. Em dois anos e meio, por exemplo, no Ministério, nós resolvemos problemas de titulação de terras, os quilombolas, que duravam por 36 anos. Nós resolvemos o problema do nosso setor nuclear, com a criação dessa autoridade nuclear, um problema de 34 anos. Nós resolvemos o problema do nosso acordo de salvaguardas tecnológicas para colocar o Centro Espacial de Alcântara na modalidade comercial, um problema de 20 anos resolvido agora. Nós resolvemos o problema de 15 anos da criação do Instituto Nacional do Marco, que já assinei o edital essa semana. Nós resolvemos problemas. Por exemplo, o satélite já estacionário de defesa e comunicações, lá no espaço, por dois anos, gastando R$ 250 mil por dia, na sua manutenção, controle e certamente na perda da sua vida útil, e sem utilização nenhuma. Quando eu passei para o Fábio, nós já tínhamos cerca de 3 milhões de alunos recebendo sinal de internet graças a esse satélite, que contou com a ajuda do PCU para a liberação das amarras, vamos dizer assim, burocráticas que estavam prendendo esse satélite. E assim vai, a gente poderia falar muita coisa aqui, mas eu queria agradecer a presença de todos, dizer que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações está à disposição. E agora, com a liberação desses recursos do FNDCT, eu tenho certeza que aqui, nessa região, nós teremos ótimos projetos para poder colocar a avaliação da governança desse fundo, que é uma governança própria, para que nós possamos ajudar não só no desenvolvimento de laboratórios, como a gente está fazendo agora aqui também, mas de infraestruturas que possam trazer mais rapidez, mais eficiência, mais inovação, mais empregos e mais desenvolvimento econômico e social da região, através da melhor treinamento para desenvolvimento que existe, que é ciência, tecnologia e inovação. Obrigado a todos, parabéns pelo que tem sido feito aqui, e contem com o Ministério, contem pessoalmente comigo também, que eu tenho muito carinho por esse lugar. Obrigado.